Você sabe que a gente perguntou pro Wolf aqui, a gente perguntou pro Wolf, o que ele não poderia ouvir. Foi muito engraçado. O Wolf Maia, que é o tio dela... Que é? Que é o quê? É o teu tio. É irmão... Se ele é tio, ele é... Irmão da mãe dela. Ele é irmão da mãe dela? Então é tio, pô. Ele é irmão da mãe dela? É irmão da mãe dela. Então ele é irmão da mãe dela. Da Dalma. Manda um beijo pra Dalma. Manda um beijo pra Dalma. O Wolf Maia tá no top 10 aqui, porque a gente vem fazer uma pergunta aqui pros ouvintes. A gente brinca do momento picante do papagaio. Falante. Aí a gente perguntou pra ele, Wolf Maia, o que você não pode ouvir quando está transando que te deixa brocha? Aí ele olhou assim e falou assim, eu não posso ouvir quando ela fala, qual é o meu papel? Foi a pergunta top 10 da resposta dele. Qual é o meu papel? É muito bom, né? Ai, meu Deus do céu. É genial. E vem cá, você aprendeu muito com o Wolf Maia, você estudou com ele. Você começou... Ele foi um tio bacana, assim, por tio de ensinar. Maravilhoso, maravilhoso. E você foi pra esse caminho. Meu mestre, meu mestre, ele é genial. O Wolf, ele tem aquela coisa de poucos, que quando ele tá criando, parece que mesmo começa uma conexão. É, uma iluminação, né? Uma iluminação. É verdade. Ele começa, aí faz assim, e começa a ver as ideias na cabeça dele e as coisas. Parece que é mediúnico. Parece que é mediúnico, é uma coisa muito louca. Tanto no teatro quanto na televisão. Na televisão é tão incrível que quando a gente tá começando um trabalho, uma novela, quando tem um estúdio que tem gravação com o Wolf, de repente você olha, o estúdio tá lotado. Aí todo mundo vê o Wolf dirigir de tão brilhante que ele é. É um aprendizado, né? É um aprendizado. E agora eu não entendi nada, porque ele era médico, né, o Rabelo? É, ele estudou medicina. E por nada ele virou televisão. Como é que foi na família esse impacto? O médico virar... Meu avô era coronel e o Wolf foi um filho temporão que nasceu depois de 15 anos que a minha mãe nasceu. Tem uma diferença grande da minha mamãezinha linda, mamãezinha. Então ele era o sonho da família, ainda mais o varão, e veio ainda no final. Então ele tinha que fazer ser médico ou engenheiro, não podia ser matriz. E eram só mulheres, né? E eram só mulheres. É verdade, as irmãs todas são meninas. Então houve uma pressão muito grande para que ele fosse. E ele chegou a fazer a faculdade de medicina, mas no finalzinho ele chegou. Ele já estava estudando teatro e ele só fez para poder fazer mesmo, cumprir o dever dele em família. E nunca exerceu, nunca. E não tem nada a ver. E tu vê o que é a vida, né, cara? Às vezes a família força uma pessoa a ser uma coisa que a pessoa... Porque eu quero que meu filho seja engenheiro, porque eu sou engenheiro. E, de repente, se o Wolf acordasse, ele não seria esse grande diretor que ele é. Você vê a oportunidade que eles não iam perder. Engraçado na vida, né, cara? E não só, né? E a possibilidade de formar tantas pessoas, ele ensina tanta gente, ele passa ensinamento e direciona tantas pessoas. E isso que me dá muito prazer em dar aula, é a gente poder melhorar a pessoa, ajudar a pessoa a tocá-lo, ser humano. É muito interessante. O moral da história é que você deve seguir a sua intuição, então, na vida. Você não deve ficar só ouvindo o que as pessoas falam, o que te amam. Você tem que ir na sua intuição, pô, né? Você tem que se ouvir, Serginho, você tem que se ouvir, você tem que se ouvir, você tem que ouvir.